Can't wait time with the money In this place, but Easy, but I don't wanna run Take a better night, but Friends, I have Luquinho, pega Uh, olha o Luquinho da gata Blusa social ataca novamente, gente Amo As camisas sociais Tênis em branco, comprei ontem, novinho Folha, uma pena Usar tênis branco novo E alguém pisar Partiu Quem tava com saudade Da minha cara, hoje vai ser surra de storage É, mãe, gostou do meu look, mãe? Sim, tá linda Bora, coisa linda, hein, Bru Vai assim na frente mesmo que eu vou só ficar olhando Tá ótimo Acabei de chegar aqui na Universal E, gente, sou muito doida Eu invento as coisas em cima da hora E a minha sorte é que eu tenho o Rodrigo branco na minha vida, né, gente? Pelo amor de Deus, minha amiga maravilhosa Eu falei, Rodrigo, quero ir no parque Ele bra, bra, bra Resolveu rapidinho Te amo Já, já, já A gente tá junto, hein Hoje é dia de diversão Bruna tá aqui fazendo um vlog, menina Quero ver se esse vlog vai sair, hein, Bruno Ou você tá gravando à toa, hein Vai sair, linda Representei o seu chupão agora Aí, gente, não é por nada não Mas já dizia o pose Clime ensorarado aqui Tô queimando Nem cheguei ainda na porta do parque Caraca Gente, o burro do Shrek, eu amo ele Ai, burro Ai, burro Ai, burro Ai, caralho Gente, o simulador Socorro Ai, galera Aqui é a cidade cinematográfica da Universal Irado Cheio de efeitos especiais A gente vai entrar ali Eita, Leste Já tô de óculos Não sei o que vai acontecer Mas já tô Olha, tá estrangeiro Ó, efeito especial, gente Bruna falou que vai começar a chover Ó, falei Eita Olha, gente Tá vendo ali onde que sai a chuva Olha, gente E a foto Olha, gente Olha, gente O caminhão caindo E pegando fogo Eita 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 Não, não, não. Ainda. Caraca! Ai, estou toda molhada. Cuidado aqui. Está empapada. Vai pegar tudo. Ai, gente, eu tô num lugar onde eu recebo tudo, água, fogo. Ai, que calor. Caraca. Caraca, muito irado. Gente, olha esse lugar que teve um acidente de avião. Olha isso. O avião todo destruído, fumaça, ambulância. Olha o avião. Caramba. E montanha rua. Vamos para o alto da minha montanha russa. Eita, o que vai acontecer, meu Deus do céu? Vai. Foda com o olho. Ah, não, calma. Ainda não. Vem. Vem. Oi, caralho. Vamos embora, vamos parar. Gente, a Lore sempre desmaia. Caramba. Gente, era pra ela ter ido atrás de mim. Ô, Lore. Desmaia, meu amor. Não é possível. Gente, os quadros se mexem em gontinho. Ó, fica olhando. Uh, meu Deus, ali, gente. Ah, não é o castelo do Harry Potter, não, gente. É onde ele estudava. O castelo onde ele morava, estudava. Entendeu? Mas não era dele, dele. Ah, Bruna, mas é dele, sim. Eu conheço como o castelo do Harry Potter. Ó, amoral. Ó, amoral, filha. É, isso aí. Pra sinalizar que é minha mesmo. Pra sinalizar que é minha aqui. Ó, Bruna, tem dó, né? Gente, olha onde nós estamos. Na Universal. Aqui de Los Angeles. Nós viemos passar o dia hoje aqui nesse parque. Eu já vim aqui uma vez. É incrível. Eu tô louca pra poder brincar nos brinquedos que tem aqui. Aqui é lindo demais. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha como aqui é lindo, gente. Ai, que saudade, meu Deus do céu. Olha. Caraca. Meu Deus do céu. Gente, que calor. Meu Deus, inexplicável isso. Eu tô passando mal com essa camisa. Não sei pra quem que eu vim com ela também. Não sei pra quem. Não sei pra quem. Gente, agora a Universal tem o Instagram todinho em português. Então se você não sabe falar inglês assim, e tem algumas dúvidas, é só entrar lá no Instagram deles que eu vou deixar aqui embaixo. Que agora é tudo em português. Pra facilitar a vida de vocês, né? Agora nós viemos na cidade de Harry Potter. Olha, gente. Eu não tô filmando muito aqui, não. Porque eu tô filmando tudo pro meu canal. Tudo, tudo mesmo. Vocês não fazem ideia. Tudo, tudo mesmo. Então, eu vou deixar pra vocês verem no meu canal. Você não vai perder a graça. Eu tô dando aqui, tipo, mostrando mais ou menos como é que foi o dia. Mas os detalhes mesmo vai ser no meu canal. Não sei como sai o vídeo ainda. Mas assim que eu tiver, eu falo pra vocês.